Tem gente que não ora nem pela sua família, imagina pelos que ele nem conhece. Então comece hoje, a partir de hoje, comece a interceder, a ser lembrado das pessoas. Vai orando e vai lembrando e vai orando e vai pedindo a Deus por essas pessoas. Abençoa o Senhor sobre essas pessoas. É importantíssimo fazer isso. Jeremias assistia ali ao juízo de Deus sobre o povo e ele não ficou olhando e comemorando e dizendo bem feito, pecadores, veja que vocês mereciam mesmo, como muita gente faz. Não, ele foi orar, foi interceder, ele sofria o que o povo estava sofrendo e ele sentia o que o povo estava sentindo. E ele se colocou então na presença de Deus, pedindo por aquele povo, intercedendo por aquele povo. Então a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver aí, sempre nos exaltando, nos orientando a interceder, a orarmos uns pelos outros. Jeremias faz de tudo para conseguir alguma bênção para o povo, que cesse o juízo sobre o povo. Ele ora, intercede, fica torcendo ali, fica de todo jeito pedindo, chorando, se lamentando, fazendo de tudo para que Deus fizesse alguma coisa, para que Deus não trouxesse mais o juízo, que Deus deixasse aquele povo pelo menos viver sem morrer de fome, de guerra. E ali estava gente roubando uns dos outros, porque eles estavam com fome, gente se matando uns aos outros, coisas terríveis acontecendo, pessoas e mais pessoas morrendo de fome, pessoas que até comiam seus filhos, devido a fome que estava passando. Coisa terrível. E Jeremias ali intercedendo, orando. E Jeremias chega a dizer para Deus, você não pode ficar com um viandante que passa só por nós aqui e vai embora. Não Senhor, olha a sua aliança, lembra da sua aliança, lembra da sua misericórdia, do seu amor, ajuda-nos. E pelo menos Jeremias tem um resumbre aí do futuro que Deus dá para ele, que no futuro haveria ainda a misericórdia de Deus sobre aquele povo. Então vamos passar aí pelas partes e tópicas da nossa lição escrita pelo pastor Cláudio Nô de Andrade, dentro do nosso questionário. Nós fazemos aí algumas perguntas e o professor pode levar esse questionário para o aluno, todo aí, quarta-feira à noite, quinta-feira pela manhã, está pronto o questionário no site, que você vê aí o endereço, e você leva, entrega para o aluno e ele vai responder, vai ler a revista e responder esse questionário para poder aprender melhor essa revista. O aluno deve ler, deve estudar a revista. Então com esse questionário você vai incentivá-lo a ler, a estudar, responder as perguntas. No domingo pela manhã você pega esse recorde e no outro domingo, você pode apresentar aí quem foi que respondeu mais certo e tal, ou então você pode ir aí pegando esse questionário de cada um e já vai lendo e já vai vendo as respostas corretas, as respostas erradas e tal, já vai conversando, discutindo a lição e fazendo as perguntas para os alunos para ver se eles estão estudando a lição, discutindo com eles as respostas. Então essa lição vai ser realmente aprendida e não apenas lida para os alunos. Então a lição deve ser aprendida, contanto que no final as pessoas têm o desejo realmente de orar uns pelos outros que aprendam sobre intercessão. Então vamos aí ao nosso questionário. Primeiro pergunta aí, que é para completar, tendo o texto áudio. E quanto a mim, longe de mim que eu pegue contra o Senhor, deixando-me orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Primeiro livro de São Paulo, 12, 23. A nossa verdade prática, para completar também, Número 2, orar é preciso, interceder é a obrigação de todo o povo de Deus. Na nossa introdução, pergunta número 3, quem foi um dos maiores intercessores da história da salvação? Então Jeremias, esse que nós estamos estudando nesse trimestre. Número 4, para completar, É chegado, pois, o momento de nos desfazermos em contínuos e amorosos roubos para que o Senhor apiede-se de nossa nação e reavive a sua igreja. A intercessão não é um ministério específico, é um dever de todos os crentes. Uma das mais graves iniquidades que um servo de Deus pode cometer é abandonar a oração intercessória. Estamos intercedendo pelas almas perdidas? Suplicamos em favor da igreja de Cristo? Oramos pelas autoridades? Hoje nós não damos importância à oração sacerdotal. Sem intercessão, nenhum avivamento é possível. Dentro da parte 1, o que é a intercessão? Então, para completar, número 5, Toda intercessão é oração. Mas nem toda oração constitui-se em intercessão. Apesar da obviedade desse pensamento, encerra este um grande postulado teológico, o amor incondicional a Deus e ao próximo. Então veja bem, Toda intercessão é oração. Mas nem toda oração constitui-se em intercessão. Muitas vezes nós estamos pedindo por nós mesmos. Aliás, a oração mais feita no mundo inteiro é essa oração, petição. A pessoa fica pedindo só por ele mesmo. Só se lembra de si próprio. É o egoísta. E a maioria das pessoas são assim. Então vamos mudar isso. Vamos orar pelos outros. Vamos nos lembrar do amor cristão, que é orar pelos outros. Que é orar pelos outros. Buscar a bênção para os outros. Interceder sempre pelos outros. Número 6. Qual é a definição de intercessão? Então a intercessão é a oração que fazemos a Deus em favor de outrem. Constitui-se em uma das maiores demonstrações de amor e faz parte das obrigações do verdadeiro cristão. Número 7. Como é conhecida também a oração intercessória e por quê? Então é conhecida também como oração sacerdotal. Porque neste ato estamos representando diante de Deus as petições em prol de uma terceira pessoa. Número 8. Quem assim agiu ao rogar pela cidade de Sodoma e Gomorra? Então, Abraão. Número 9. Qual é a eficácia da oração intercessória? Então, não há oração tão eficaz quanto a intercessória. Esta é a prece que Nosso Senhor interessou ao Pai no Jardim da Agonia. Número 10. Para completar. Através da oração intercessória, estamos a demonstrar amor e altruísmo. Provamos que o bem-estar do semelhante está acima do nosso. Moisés, por exemplo, chegou a abdicar de sua bem-aventurança eterna ao interceder pelos filhos de Israel. Pelos filhos de Israel. Ele disse, agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me e peça-te do teu livro que tens escrito. Então, essa sua intercessão foi tão forte que levou Deus a poupar os rebelados israelitas. Paulo fez o mesmo com Sernete e Israel. A seguir, veremos Jeremias, outro grande intercessor do Antigo Testamento, a lutar em oração pelos filhos de Judá. Parte 2. Jeremias intercede por Judá. Para completar, número 11. Naquele instante tão grave, havia alguém disposto a interceder por sua nação. Se a estiagem parecia devorar o reino de Judá, as lágrimas de Jeremias, com o avalio do irmão, lá estavam para regar o coração de Deus, cujas misericórdia duram para sempre. Número 12. Mesmo sabendo que os filhos de Judá achavam-se afastados de Deus e mergulhados numa apostasia crônica, o que fez Jeremias? Jeremias intercede por eles. Diz, ó esperança de Israel, redentou-se no tempo da angústia. Por que serias como um estrangeiro na terra e como um viandante que se retira a passar a noite? Número 13. Qual a nossa obrigação quanto à intercessão? Então, a nossa obrigação é interceder por todos, porque Jesus incessantemente intercede por nós. Número 14. Por que Deus rejeita a intercessão de Jeremias? Se Deus ouviu a intercessão de Moisés, rejeitará de Jeremias? Declaro o Senhor explicitamente ao profeta. Não roques por este povo, parabéns. Quando jejuarem, não ouvirei o Senhor clamor. E quando oferecerem o local, se ofertas manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Estava o Senhor de tal forma irado que haveria de ignorar até mesmo as petições de Samuel e de Moisés, caso os dois maiores intercessores da antiga aliança pudessem voltar à vida para rogar em favor daqueles rebeldes. Qual foi o resultado da persistência da intercessão de Jeremias? Número 15. Quando lemos os derradeiros capítulos da profecia de Jeremias, constatamos que, apesar daquele quadro tão desolador, achava-se o Senhor inclinado a socorrer o seu povo e a restaurar-lhe a sorte em tempo oportuno. Continue a interceder por seus familiares, amigos e pelas almas que caminham para a perdição. No devido tempo, responderá o Senhor às suas petições. Parte número 3. Por que devemos interceder? Número 16. A intercessão é um ministério específico? Não. É uma obrigação de todo aquele que professa o nome de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, o intercessor por excelência. Número 17. Por que devemos interceder? Então, porque é uma recomendação bíblica, é uma demonstração do amor cristão, é um exercício de piedade. Número 18. Por que a intercessão é uma recomendação bíblica? Então, explicitamente ou implicitamente, são os estados do primeiro ao último livro das Sagradas Escrituras da Inquia Sedei. Temos exemplos, como o de Abraão, o sacrifício de Samuel, a emocionada oração de Salomão no Templo do Sagrado e a agonia de Cristo no dia de Sêmen. Temos exemplos, como o de Abraão.